Só se não top 5 pra você, velho. Por que quem gosta de futebol, adoro essa pergunta. Top 5 pra você jogador. Sem falar do pai, hein. Não, meu pai. Que zó. Mais mundiais ali, meu pai não tá não, pô. Tem muito cara que fez. Quem que você bota aí? Top 5 mundial. Mano, ó, mundial que eu vi jogar. Obviamente, o primeiro é o Ronaldinho Gaúcho, mano. Marcou minha geração. Aí, tá vendo? É Ronaldinho, Ronaldo. É... Messi, Cristiano. Cristiano e Messi, né? Cristiano e Messi. O Cristiano é melhor que o Messi. Cristiano é melhor que o Messi. Não tenho o que fazer. Adorei esse cara, velho. Não tenho o que fazer, só... Eu liguei, liguei. E depois, mano. E depois, o Ney, mano. O quinto ali, o Ney. Cara, você já conheceu? O Ney? Já, né? Mano, já troquei só ideia. Bem pouquinho com o Ney, mas sem estar... Instagram? Papo, papo. Os dois. Conta aí, agora sim. Conta, velho. Eu vou até desligar o microfone. Mas foi muito rapidinho, tá ligado? Ô, Ney, deixa eu contar uma história. Não, mas porque, tipo assim, o Ney, uma vez foi jogar em Goiânia lá com meu pai, saca? Aí, eu não encontrei o Neymar esse dia que eu estava fazendo prova e o professor não me liberou pra ver o Neymar. Você tá tirando. Juro, não me liberou. Aí, meu pai foi. Aí, meu pai foi, pai e tal, só pra falar que foi, guardar um negocinho, gravar um vídeo dele e o Neymar mandando um alô pra mim. É porque eu jogava bola ainda. Aí, eu fui e mandei o direct pro Ney. Falei, pô, Ney, obrigado pelo vídeo aí, foda pra caralho. Sou muito fã, espero um dia te conhecer. Aquela coisa de tiete. Aí, quando é fé, o Ney curtiu a parada. Falei, é nóis. Logo, logo, a gente se tromba. Só. Aí, eu falei, ah, moleque, o quê? Dois mil e... É porque ele era o Neymar, ele tava no Santos ainda, mano. Nem ia se tornar o Neymar hoje em dia. Mas, pô, era o Ney, caralho. Era o... Eu já tinha o Moicaninho por causa do Neymar, caralho. Era o trabalho. Neymarzete puro. Brumar, Brumar. Neymarzete. Brumar, não. Eu prefiro não me envolver nesse treino. Eu nunca sábado, dia de amanhã, né, fi? Não sei. Então, Neymarzete, Neymar. Neymar, mano, é Neymar. Meu foco é o Neymar. Quem tá com ele, não. É o Ney. O cara quer roubar o Neymar da Bruna Marquês. Ah, lógico, cara. É o Ney, cara. É o Ney. Com todo respeito, é o Ney, mano. É o Ney. Rolê com o Ney ou rolê com o Ronaldinho? Puta. Cara, e o Ronaldinho, você tem a chance de encontrar um Snoop Dogg do nada, né? Caralho, mano. Ah, eu acho que o Ronaldinho... Ah, não sei, mas os rolês que o povo conta do Ney. Mano, o pior é que os dois rolês... É duas coisas que eu gosto demais, né? Que os caras têm, velho. Que é resenha. Puta, ele tem que tomar uma. Vou ver. Mas, mano, eu acho que eu ia acabar com o Ney, mano. Sabe por quê? Porque os rolês do Ronaldinho, hoje em dia, é muito mais trapizada e tal. Fazer o som que ele tem a propa do bruxo e tudo. Ah, fui eu e o Ronaldinho por causa de música, entendeu? Aí, tipo assim, eu não sei cantar. Entendeu? Os caras, a primeira coisa que eu já falo. Pô, você é de Goiânia, canta uma pra nós. Eu já falo, não sei cantar, não. Canta aí, canto. Falar, mano, não canto. Eu só canto mulheres, né? Cantar não dá, não. Então, agora parou. Parou.